Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque gente, eu decidi que hoje eu vou trollar a minha mãe, a minha mãe é uma pessoa que ela cai muito fácil nas trollagens então é muito bom fazer trollagem com ela, só que dessa vez vai ser um negócio bem pesado e eu tô com um pouco de medo é sério gente, tô com muito medo, eu vou brincar com o perigo literalmente cara, por quê? eu decidi ir ao posto e comprar esse famoso negócio que a galera usa pra dar uma botada, é, só que mesmo, entendeu? e aí gente, o que acontece? a minha mãe ela não gosta, cada um é cada um gente, cada um sabe o que faz da sua vida e aí os meus pais não gostam e eu também não faço isso, então tipo assim, eu não uso nada disso e por isso que eu vou fazer trollagem, entendeu? porque ela não gosta e aí eu vou pegar gente, eu vou fingir que eu estou usando, mano é sério, a minha mãe ela vai ter um treco, por quê? como vocês sabem, a minha mãe ela mora no mesmo prédio que eu, então tipo assim, eu tô agora no meu apartamento e aí eu vou fazer essa trollagem no apartamento dela, a minha mãe não tá em casa agora, tá? ela saiu pra ir no mercado comprar uns negócios e aí gente, eu resolvi ir lá pro apartamento dela e aí eu vou tá lá, tipo fingindo que eu tô usando e tal na hora que ela chegar, ela vai ter um treco, ela vai quase cair pra trás, com certeza se isso eu não apanhar ainda dela, né? que provavelmente possa acontecer isso então vai ser muito engraçado, gente, eu tô literalmente brincando com o perigo então vai ser muito top, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? se inscreva no canal, ativa o sininho, seu vídeo todos os dias, segunda a sexta, às sete horas da noite e lembrando vocês, que eu não incentivo vocês a usarem isso, porque eu também não gosto, tá? eu não gosto, mas quem usa, tá? tudo bem, tipo, enfim, cada um sabe o que faz da vida só que eu não uso e também não incentivo ninguém a usar então, é... isso é uma opinião minha, tá? então, é isso, beleza? agora, eu nem sei como que eu faço pra... pra abrir esse trem aqui, gente meu Deus, eu não sei, não sei, eu tô até com medo de fingir fazer um negócio e acabar fazendo de verdade ai meu Deus, vai ser muito massa então é isso, gente, eu vou pra lá agora, vou deixar a câmera escondida em algum lugar lá na casa dela e na hora que ela chegar, eu vou tá fazendo o negócio e eu quero ver o que vai acontecer parte outra eu comprei o mais baratinho de todos, porque eu falei moço, eu não vou usar isso aqui, tá? isso aqui é só pra fazer uma trollagem com a minha mãe então eu quero mais barato isso aqui custou 40 reais 40 reais isso aqui, gente, pelo amor de Deus ah não, um palhaçado de um negócio desse caramba, véi eu não acredito que eu vou fazer isso chegou a hora gente, já posicionei a câmera aqui vou ficar aqui na mesa, tá? já tô na casa da minha mãe e já vou ficar fingindo ela deve estar chegando já porque ela me mandou mensagem na verdade eu perguntei pra onde ela tava, né? ela tava chegando, então vou ver o que vai acontecer a few moments later o que é isso, mamãe? o que é? o que é isso aí? uai, mãe, isso aqui é é o que? é cigarro? o que é essa coisa aí? sei lá, mãe é que negócio, máquina cigarro, letrônico o que é isso aí? é, mãe Ana, o que é isso, meu? o que você tá fazendo, filha? você não ia trazer coisa no mercado? eu já fui no mercado eu vim aqui pegar o cartão esqueci o cartão pra pegar o carinho subir, porque é bastante coisa eu não consigo carregar mas o que é o negócio é isso aí o que é isso aí? o que você tá fazendo, filha? ai, mãe pelo amor de Deus é só isso onde você conseguiu essa coisa aqui? ai, eu comprei comprou, comprou já falei tantas vezes pra você tanto que eu te oriento que isso aqui isso é uma droga isso aqui faz mal pra saúde entendeu? você não lê nada, não você não procura saber as coisas que é uma porcaria vou quebrar o negócio eu acabei de comprar mas vou quebrar mesmo? não é porque eu fumo esse negócio aí não ai, mãe pelo amor de Deus mas nem pensar em pensar e eu vou falar pro seu pai ainda o que você tá fazendo? meu Deus filha do céu eu nunca imaginei na minha vida que você ia mexer com as porcaria dessa aí ah, você tá com a cabeça, filha sabe que agora me deu bronca agora eu partilho mas lógico, minha filha é pro seu bem que eu tô falando eu não tô falando nada demais eu tô falando que é pro seu bem filha, não tem não tem negócio de mãe isso aqui isso aqui me dá explicação que isso aí é uma droga isso aí faz mal pra saúde acaba com você, entendeu? não acaba acaba sim você vai ver vai acabar com seus pulmão você vai ver só o que vai acontecer não vai acontecer porque eu não vou deixar você vai me dar isso aqui você vai me dar isso aqui eu vou pegar o seu que vai e fica aí tá rindo o que? para, mãe você tá me deixando doida é só o que? doida? 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 quem tá deixando aí é você que tá me deixando doida você tá me deixando escute, me escute eu não sou a favor disso eu já falei já falei eu não quero saber disso pode me dar isso aqui não pode mãe me dá isso aqui bem caro você vai me devolver o dinheiro? o que? devolver dinheiro? coisa nenhuma me dá isso aqui eu não vou limitar isso aqui o que você vai fazer? o que? eu não me dou isso aqui o que? o que? mãe, o que você vai fazer? o que você vai fazer? o que é isso aqui, Ana? é um negócio o que é isso aí? o que é isso aí? o que é isso aí? não, eu vou entregar pro seu pai eu vou guardar com a bolsa não vai pegar mais dinheiro olha o que você tá fazendo você tá vindo, meu eu tô fazendo filha, pelo amor de Deus o Ana, você não vai fazer criança não minha mãe, filha olha, agora eu não posso experimentar as coisas eu não posso usar agora claro que não claro que não não pode usar essas drogas aí não pode usar mesmo poxa vida, filha eu achei que você meu Deus o que você vai no seu bolso? porque isso aqui eu vou mostrar pro seu pai pode parar não tem? não tem que não tem não pode parar mãe não vai pegar não eu vou falar pro seu pai vou falar pro seu pai você vai ver só poxa vida filha mãe, eu já tenho 24 anos cara, eu tenho 24 anos eu tenho 24 anos bem por isso bem, bem, nem nada que você tem 24 anos pra tá usando uma porcaria dessa você tá cansada de saber você não assiste TV? você não vê reportagem nenhuma? ai, tá ainda fazendo graça? ai, me ouve meu pelo amor de Deus não, ó não tem graça não pode parar você não vai pegar você não vai pegar ai, virou lá, gente eu não quero falar com você, não você não quer falar com você não quer falar com você, não você ai, que ódio ô, menina ô, menina chata, viu ah, tá ca... eu tô rindo eu tô rindo mãe, é trollagem eu não sabia de nada eu não vou olhar não gente, tava vendo como ela ficou brava eu falei pra vocês que ela ia ficar brava eu conheço minha baixinha ih, tô dando suor dá aqui agora pra mim, mãe não vou dar nada é brincadeira, mas você acha que eu não tô usando esse negócio não? dá aqui pra mim brincadeira mãe tá gravado ela tá desconfionando de mim, gente agora, ela tá desconfionando de mim mãe, olha na minha mão o que você vai fazer com isso? eu vou jogar fora deixa que eu jogo, ué deixa que eu jogo não é pra eu jogar fora? deixa eu jogar mano, eu não tô aguentando, gente é sério você caiu muito, véi você caiu muito eu acho que eu pego você com uma b**** eu não aguento ela, véi ela tá, ó ela tá, ó ela tá, ó mas eu sabia que ela ia acreditar que ela ia cair na troll mãe, pelo amor de Deus eu te falei que eu não fico fazendo essas coisas, né e eu já sabia que você ia ficar brava por isso que eu peguei e fiz porque essa é a trollagem, uai trollagem é pra ser trollagem não adianta ficar olhando com essa carinha, não ela vai ser trollagem também não soca, soca gente, ela tava fugindo ela tava fugindo eu tô de, ó, ó, ó torcer, viu ai mãe, eu vou te contar, viu você, não existe outra não você, é só você e ela querendo pegar ela querendo pegar o negócio da minha mão, gente querendo esconder, colocou no bolso já falou que ia falar pro meu pai gritando aqui olha aqui, ó volta aqui, ó não, mas é verdade, gente, olha verdade é verdade o quê? não, é verdade que você ficou brava, uai é lógico eu fiquei brava, poxa vida Deus me livre, né mãe melhor deixa, né ó filha, essas coisas não traz resultado não é legal melhor evitar, né ó, cada um que faz o que quer é o que eu falei, é o que eu falei aqui no vídeo eu não sou o tipo de pessoa que eu vou incentivar não incentivo essas coisas mas quem usa cada um sabe que faz, não é verdade? mas aqui em casa a gente não gosta, né e isso faz mal, gente, pra saúde, tá? é verdade ó minha mãe, para de mostrar esse negócio agora já deu agora que você me desculpa vamos, sei lá, uma amizade? desculpa, porque você não vai fazer isso eu sei que você não vai fazer isso tá, então, é mas tô falando da trollagem hã? tô falando da trollagem, né mãe? desculpa desculpa desculpa, só que eu vou plantar também ah é, você já tá merecendo já, né? é, gente, ela já tá pensando na volta gente, manda aí, ó, tá? manda, manda pra mim, tá? bastante coisinha assim pra mim trollar, Ana pode mandar no meu direct mesmo tá, manda no meu direct mesmo lá manda no meu direct que eu vejo, sabe? que eu vejo lá ai, eu tava junto com o dedo manda lá que eu vou trollar você ai que bicha doida, gente mas é isso, gente, deu muito certo inclusive agora eu vou te ajudar a pegar as compras, tá mãe? porque agora é isso que eu ia falar pra ela te perdoar você vai descer comigo lá embaixo agora e pegar o carrinho e subir com as compras ai, gente, sobrou pra mim agora infelizmente mas é isso, deixa muito like nesse vídeo se inscreva no canal ativa o sininho de seu vídeo todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da noite e me segue lá no Instagram e coloca nos comentários ideias de vídeo, tá bom? que eu posso fazer com a minha mãe e coloca nos comentários também que é pra me trollar, Ana não, não vai não beijo beijo beijo